Rebento Rebento, substantivo abstrato O ato, a criação, o seu momento Como uma estrela nova e o seu barato Que só Deus sabe lá no firmamento Rebento, tudo que nasce é rebento Tudo que brota, que vinga, que medra Rebento raro como flor na pedra Rebento farto como trigo ao vento Outras vezes rebento simplesmente No presente do indicativo Como a corrente de um cão furioso Como as mãos de um lavrador ativo As vezes mesmo perigosamente Como acidente em forno radioativo As vezes só porque fico nervoso Rebento As vezes só menti porque estou vivo Rebento a reação imediata A cada sensação de abatimento Rebento o coração dizendo Bata Bata A cada bofetão do sofrimento Rebento 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 Esse trovão dentro da mata Rebento esse trovão dentro da mata E a imensidão do som desse momento Rebento 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 a reação imediata A cada sensação de abatimento Rebento O coração dizendo bata A cada bofetão do sofrimento Rebento esse trovão dentro da mata E a imensidão do som E a imensidão do som E a imensidão do som Desse momento Desse momento